Mequê, mequê, família, daqui fora o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. Depois de fugir do país, Manuel Vicente é acusado pelo Ministério Público de lesar o Estado em centenas de milhões de dólares. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família, a segunda esquerda aqui o site, né? E a Na Mira do Crime, é isto mesmo. Como depois de fugir do país, Manuel Vicente, está a entender? É acusado pelo Ministério Público de lesar o Estado angolano em centenas de milhões de dólares. Quer dizer, deixa a pessoa fugir, quer dizer, deixa a pessoa sair do país depois que vão lá atrás, culu, 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 como fizeram com a Isabel dos Santos, como fizeram com a Atisa dos Santos, como estavam a fazer com outras pessoas. Deixa primeiro a pessoa fugir para depois entrar em um processo. Está a entender? É lamentável, mano. Eles não pensaram nisso, que quando o Manuel Vicente, sobendo que as imunidades dele estavam a acabar, e ele corria sem o risco de ser notificado ou preso, ainda ele manda carta, ainda manda carta à Assembleia, avisando que, tipo, vai fugir mesmo, e mesmo assim vocês não conseguiram fazer nada. Agora estão a vir aqui com processos só para nos mentir, só para nos fazer acreditar que o combate à corrupção está funcionando. Não está funcionando o combate à corrupção. É seletivo. Se vocês quisessem mesmo combater a corrupção, já teriam prendido muito tempo o Manuel Vicente, e todos esses bandidos, até o propósito do João Lourenço, também já estariam presos. Está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é muito importante para nós. Ativam as notificações, o sininho das notificações, porque assim, toda vez que o YouTube, que nós lançarmos um vídeo, o YouTube irá notificar vocês que, olha, J. Privado está aqui, trouxe mais uma bomba, está falando mais alguma coisa. Partilhe bastante, deixe bastante like, família. É muito importante, like, like. Eu não gosto de pedir, porque eu acho que, tipo, vocês já deviam colocar na vossa cabeça que, tipo, é obrigatório fazer isso. Então, estou a pedir. Por favor, deixe bastante like, família. Comenta, dislike também importa, tá? Porque o YouTube vai notar que, porra, grava bons conteúdos, vou mandar para outras pessoas também. Ok, família? Conto com vocês, queremos bater 100 mil inscritos antes do ano acabar. Conto com vocês. Olha aqui, ó. Manoel Vicente terá ajudado e também beneficiado dos negócios dos generais Dino e Copelipa com empresários chineses. Estão indiciados de diversos crimes, tendo lesado o Estado em centenas de milhões de dólares. O antigo vice-presidente de Angola, Manoel Vicente, terá ajudado e também beneficiado dos negócios dos generais angolanos Copelipa e Dino com empresários chineses, que os levaram a ser alvo de acusações do Ministério Público em Luanda. Segundo o despacho da acusação a que a Lusa teve acesso, a empresa China International Fund Limited, construído pela empresa Guangxi da centralidade do Zango, o contratou a empresa Delta Imobiliária que os vendeu a Sona Angola, EP, através da SONIP, limitada, mediante a orientação do engenheiro Manoel Domingos Vicente, no valor global de 475 milhões de dólares. Está a entender, família? É isso mesmo. E a empresa Delta Imobiliária que se assegurou a venda daqueles edifícios e propriedade do engenheiro Manoel Vicente e dos arguidos, Manoel Elder Vera Dias, Júnior e Leopoldino Fragoso do Nascimento, o Dino e o Copelipa, através do grupo A4, acrescenta o texto do documento. Os negócios feitos por Manoel Elder Vera Dias, conhecido como Copelipa, antigo homem de segurança do falecido presidente da República, José Eduardo Santos, e por Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido como General Dino, empresário e também homem da confiança do antigo presidente, José Eduardo Santos, com empresários chineses, foram alvos de uma acusação do Ministério Público, porque indiciam a prática pelos arguidos de crimes de associação criminosa, branqueamentos de capitais, peculatos, falsificação de documentos, entre outros, lesando o Estado angolano em centenas de milhões de euros ou de dólares. Nesta acusação, Manoel Vicente, antigo vice-presidente de Angola, é referenciado por diversas vezes, desde logo, porque os negócios com empresários chineses começaram com as conversações iniciadas em 2004 sobre a égide de Manoel Vicente como presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana Sonangolo. No ano anterior, Angola tinha celebrado um acordo de financiamento com a República Popular da China, do qual derivavam, a partir, desde 2004, várias linhas de crédito como a Wexbank, o CCBB Banco de Desenvolvimento da China, e com o Sinosor Agência, asseguradora de crédito à exportação. Quando celebrado este acordo, à República da China, o Estado angolano foi representado pelo Ministério das Finanças, que era o senhor Pedro, ou José Pedro de Moraes, acompanhado dos senhores Manoel Domingo Vicente, PCA, ou então PCA, do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana, Sonangolo, e antigo vice-presidente de Angola, está a entender? Enquanto garante do funcionamento. E o Amadeu Maurício, governador do BNA, naquela altura, que é o Banco Nacional de Angola, leste no texto da acusação do Ministério Público angolano. Paralelamente, àquele acordo do financiamento do ano de 2004, havia também uma segunda relação entre Angola e a China, com o intuito de captar investimentos estrangeiros para o país, em que, de um lado, estava o Estado angolano, representado por Manuel Domingos Vicente, e, do outro lado, os cidadãos chineses, Sampa e a senhora Lo Fong Hung. Adianta a acusação. Uma relação que começou quando um grupo empresarial composto por cidadãos chineses, ou cidadãos chineses, liderado pelo citado Sampa, abordou, na direção da empresa Escom, através do embaixador de Angola, em Moscova, o general Roberto Leal Monteiro, um gongo, que deligenciou o primeiro contato entre a Escom, que é o grupo de Espírito Santo, Comércio, e o senhor Sampa, que estava interessado no Banco Espírito Santo, em Macau, com o objetivo de, supostamente, criar uma grande offshore para a África e a América Latina, referindo o documento. O comentador Hélder Batalha, que era, então, presidente da Escom, estabeleceu contatos a partir de Portugal com o empresário chinês e comunicou não só a existência destas conversações, como as pretensões e planos estratégicos dos chineses. Angola, que decidiu enviar uma missão à China, adianta o Ministério Público. Chegada à China, o empresário Hélder Batalha apresentou o senhor Sampa ao engenheiro Manuel Domingos Vicente. Refere também o documento acrescentando que a comissão manteve, então, vários encontros em Pequim, Hong Kong e Macau com os chefes da Petrolífera, primeiro vice-ministro da China, autoresponsáveis da segurança, chefe da Autoridade Monetária de Macau e empresários diversos. E terá sido durante a referida viagem que a delegação angolana teve um encontro de trabalho com Sampa em Hong Kong, onde foi delineada toda a estratégia com a zona angola, bem como a construção de centralidades e fábricas de grupo de Sampa em Angola, tendo até sido acordado o veículo empresarial com que os chineses investiram em Angola ou investiriam em Angola, criando-se nessa reunião o nome CIF, que é a China International Fund, Cumprida a missão à República Popular da China, a delegação fez o ponto de situação do então presidente da República que decidiu criar um ente estatal novo para a tratação da questão relacionada com a cooperação com a China, adianta o texto. Assim, Manuel Vicente ficou em carregue das relações que envolviam petróleo, enquanto a petróleo foi ligada à reconstrução nacional, que é o GRN, e outros tipos de investimentos ficaram ao cuidado de Elder Vera Dias Júnior, o Copelipa. No âmbito desta divisão de tarefas, foi ainda criada o Gabinete de Reconstrução Nacional, na dependência do presidente da República, na qualidade do chefe do governo, tendo sido nomeado para o seu diretor por decreto presidencial Copelipa, função que exerceu até 2010, acumulando-a com o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República. Manuel Vicente e o seu diretor do gabinete, José Pedro Beng, também faziam parte do gabinete de reconstrução nacional, mas apenas no âmbito do acompanhamento de função da cooperação com a China, sem responsabilidade na execução de projetos que eram exclusivos do próprio GRN, lesse no documento do Ministério Público. Os chineses investem assim nas centralidades que o governo angolano queria desenvolver, contratadas pelo gabinete de reconstrução nacional e pagas pela Sonangol EP com fundos próprios, né, família? Fonte, o observador e o site que está aqui é o site como é que fala? Ya, na mira do crime, né, família? Ya, família, o vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente, porque está na notícia, você não sabe, de saber, para de nós, não tem notícia. A nossa campanha para a plana final de antes, para a plana final de antes, a família continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, até ver que estiver até você, até ver que não vai jogar logo essa maneira.